O 39º Rodeio Crioulo Nacional, realizado em Pescaria Brava, encerrou nesse domingo. O evento reúne os amantes da tradição campeira, que acompanham o torneio de laço, um dos mais famosos da região. As laçadas foram disputadas em várias categorias, quarto de milha, pai e filho e em equipe. O rodeio no CTG do Tio Preto é considerado um dos mais tradicionais de Santa Catarina e atrai pessoas de todos os cantos do Brasil. Além dos catarinenses, o evento contou com a presença de participantes do Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. O rodeio não tem só competições. Durante os quatro dias de evento, a música tradicional também foi uma das atrações.